A justiça parece que TSE e STF estão assim, vai brigar? Então vamos nessa, né? Porque tem ali, numa casa, é o Alexandre de Moraes, na outra, enfim, estão os dois no STF, mas especificamente o Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? São os dois maiores alvos aí do Bolsonaro. Isso, e o Alexandre de Moraes daqui a pouquinho vai para o TSE, para o lugar do Barroso, né? Vai ocupar a presidência do TSE, inclusive durante as eleições, que deve provocar pesadelos no Bolsonaro, eu imagino. Agora, esses processos todos são importantes, tem uma diferença entre alguns deles, os que estão no TSE, eu acho até que tem mais chance de avançar, né? E por quê? Porque qualquer processo, quando presente na esfera criminal, que é o caso desses da fake news, que é o caso do charlatanismo, caso depois da CPI vá de realmente encaminhar isso, acredito que vá, que é esse agora, né? De fazer vazar a investigação, né? O inquérito da PF que estava sob sigilo. Todos esses casos aí dependem da ação do Procurador-Geral da República. O Augusto Aras, que a gente sabe que é muito amigo do Bolsonaro, mas o que amigo, eu diria, ele é um serviçal do Bolsonaro. Ele atua para fazer o que o Bolsonaro quer, né? O professor Conrado, o Bneir Mendes está sendo até processado por ele, por causa disso, falou que ele é o poste-geral da República. A PGR passaria a ter um outro significado aí. Então, eu acho um pouco provável que ele resolva fazer essas coisas andarem. Resultado, muito disso vai ficar ali em compasso de espera, talvez aguardando o fim do mandato do Bolsonaro, enfim, vamos ver o que acontece. Eu não tenho muita esperança de que tudo isso caminhe antes do fim do mandato dele. Agora, as outras coisas, o que está no TSE, aí ele pode ter reais problemas. Por quê? Porque aí não depende diretamente do Aras, depende do Ministério Público Eleitoral, isso pode andar. e, andando, ele pode até, no limite, se tornar inelegível, ou seja, não disputaria as eleições do ano que vem. Acho que isso não vai acontecer também antes da eleição, nem sei se seria necessariamente algo positivo. Talvez seja melhor deixar ele disputar a eleição, que produz os resultados, tudo indica que ele vai ser derrotado no ano que vem, acho que até por isso ele está tão nervoso. E aí, essa inelegibilidade pode valer para depois da eleição. Ele pode ter esse caso julgado só lá na frente, depois de disputar as eleições do ano que vem. Eu acredito que esse é o encaminhamento mais provável. Agora, mostra que, finalmente, o judiciário resolveu não dar só notinha de repúdio, fazer declarações meio anódenas, e resolveu realmente enfrentar o presidente. Alguém precisou fazer alguma coisa, né, Cláudio? Claro, há limites, não pode fazer o que bem entende, não pode atacar o Supremo Tribunal Federal na pessoa dos seus membros, que ele diz, não, minha treta não é com o STF, não é com o TSE, é com o Barroso. Isso não é verdade, né? Quando você ataca um juiz que está exercendo a sua função, ele está dentro do seu papel, você, na realidade, está atacando a instituição à que ele pertence. Da mesma maneira... Tchau, tchau, tchau. E aí 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 E aí